Bom dia, existe toda uma polêmica, né, que os municípios assumem a iluminação pública ou não assumem, a Copel continua fazendo a manutenção ou não continua fazendo. Os municípios da Amuve, recentemente, eles ganharam na justiça que a Copel continue fazendo o serviço de manutenção, mas a Copel entrou com recurso e fica essa briga. E nós aqui em Borrazópolis, nós resolvemos resolver essa situação de vez e o município vai passar, o município mesmo, a fazer as manutenção agora da parte da iluminação pública da nossa cidade, né. É o primeiro município do Vale do Ivaí que já tomou a providência de estar fazendo o serviço e isso mostra que nós queremos fazer na nossa cidade aquilo que é bom, aquilo que mais o povo precisa, que é a iluminação pública e o município, então, está assumindo, a partir desse momento, a manutenção da iluminação, que é o remédio, que é a lâmpada e o braço. Os próprios funcionários já vão estar trabalhando com esse caminhão, Bartir, agora? Os próprios funcionários da prefeitura é que vai estar prestando esse serviço já a partir de segunda-feira para a população de Borrazópolis. Como que a administração conseguiu aí a compra desse equipamento, Didi? É o recurso da própria iluminação pública, né. Então, o município recebe também uma parte da iluminação pública e nós fomos guardando dinheiro para poder adquirir esse caminhão. A empresa é de onde, Didi? A empresa é a Iveco de Marialva, né, e custou para o município R$ 191.800,00. É a economia que o município fez para resolver de vez esse problema da iluminação pública. É certo. Momento de alegria, mais uma conquista, alguma outra mensagem para a comunidade? É a maneira que nós trabalhamos, né, Huerta? A maneira que nós trabalhamos é desse jeito e a gente procura fazer aquilo de melhor que a gente pode para a nossa população. E falar para o povo de Borrazópolis que continue acreditando na administração do Didi, do Joel, dos nossos vereadores e de toda a equipe nossa que trabalha na prefeitura, os funcionários em modo geral, porque é uma soma de tudo. E todo mundo puxando para o mesmo lugar, as conquistas para a nossa cidade vai acontecendo.